HMI Rastreamentos, planos contra furto e roubos a partir de R$ 1,00 por dia mais taxa de adesão. Aguardem a nova promoção do Marmitex da Ivonete. Guaxupé agora está no Caminho da Fé, ficando a 438 km da cidade de Aparecida do Norte, trazendo o turismo à nossa região. A cidade foi marcada nos postos com uma seta amarela que indica o caminho a ser passado até a cidade paulista. Há alguns anos nós descobrimos que existem muitos peregrinos que saíam de Guaxupé e eles iam para outra cidade, para outro ramal. O ramal mais próximo é Caconde. Houve muita procura no município, através da Secretaria de Cultura e também com o prefeito, que nós tentássemos buscar um jeito de ter o ramal de Guaxupé. Foram quase desde novembro a gente estar em contato com a Associação Caminhos da Fé para conseguir esse ramal. Para nós chegarmos a Caconde, nós tivemos que ter um contato com o prefeito de Itapiratiba, porque nós tínhamos que chegar em Itapiratiba para chegar em Caconde. Foi feito, toda a documentação foi aprovada, passou a lei na Câmara. Hoje nós estamos lançando o marco zero. Todo peregrino que vier a Guaxupé ou sair de Guaxupé, a caminho à Aparecida, ele tem que passar pela Praça do Trabalhador. Automaticamente ele vai passar no Teatro Municipal e na Catedral para ter o carimbo dentro da credencial dele, que é a que ele entrega na Aparecida ao término do trajeto e troca pelo certificado. Esse caminho, quantos quilômetros ficou marcado daqui do ponto zero de Guaxupé? Nós estamos nesse local a 438 quilômetros de Aparecida. Então, ontem nós fizemos o trecho até Itapiratiba. Ele a cada 2 quilômetros tem uma marcação. Vocês vão ver alguns postes da cidade com uma seta amarela. Essa seta é a indicação para o peregrino que passar por Guaxupé. Ele sai daqui, ele segue a Catedral, Catedral Dona Floriana, Dona Floriana, o trevo de São Paulo, e assim segue adiante até a escola do núcleo, aí ele vira à esquerda e aí pega a estrada de terra. E tem pontos de parada também para o pessoal? Sim, tem pontos de água potável, tem a marcação da divisa do Estado. Assim, é importante a gente salientar que o trabalho da associação é extremamente profissional. Todo mês eles passam nas cidades para poder visualizar se tem placas, a placa quebrou, para dar setas indicativas. Nós temos que ter hotel credenciado na cidade para que se o peregrino passar à noite, ele vier passar de madrugada, ele tenha um pouso. Nós já conseguimos esse hotel para poder, se vier alguém passando por Guaxupé. Então, assim, o que isso vai significar? Turismo religioso e ecoturismo. É mais uma vertente das várias que a gente está trazendo de turismo para a nossa cidade. Para o padre Reginaldo, o caminho percorrido representa um momento de fé e reflexão que os pelegrinos devem fazer durante o trajeto. Então, nós vamos aqui vendo um novo marco para a nossa cidade. O caminho da fé, na verdade, é um caminho de peregrinação. E esse caminho é feito de reflexão. E além dessa parte espiritual, ele traz também um sentido cultural, religioso e progresso. Nós podemos dizer que é um progresso. Progresso para a cidade, progresso para a região, progresso para a pessoa também que faz esse caminho. Porque, com certeza, quem faz o caminho da fé e com fé não volta a mesma coisa. Para o pessoal aí, o nome que foi escolhido para o marco aqui de Guaxupé. Então, eu fiquei até surpreso também, porque para mim foi uma surpresa, escolher o nome de Dom Inácio João Dalmonte, nosso futuro santo daqui de Guaxupé. Isso para nós já é uma graça também. Porque Guaxupé, eu digo assim, está vivendo um novo momento religioso, mesmo que às vezes as pessoas não percebam. Mas nós estamos aí caminhando, parece que tudo está interlaçando para viver um novo momento, um desenvolvimento em todos os sentidos, em todas as etapas. E Dom Inácio, com certeza, é ele que está, de certa forma, fomentando a pessoa dele, todo esse processo de beatificação. Tudo isso ajuda muito nesse nosso caminho de fé e o caminho para Deus. Então, uma coisa tem tudo a ver com a outra e eu agradeço muito a Deus por esse momento que eu estou vivendo, por eu ser hoje o escolhido para estar aqui à frente desse momento. Então, acho assim que é um momento de graça e de bênção para todos os Guaxupé. E o Senhor vai fazer o caminho. E quero fazer, eu vou fazer o caminho da fé, saindo aqui do marco até Aparecida, se Deus quiser. Eu trouxe a ideia, né? O fundador, na verdade, foi um grupo que trabalhou, que foram os fundadores, foi um grupo de voluntários que trabalhou em cima, né? Eu fui, dá para dizer, o idealizador, quem trouxe a ideia, tinha o know-how, digamos assim, isso fui eu. Agora, quem trabalhou mesmo em cima foi um grupo. Como que começou? A partir de Aparecida, qual foi a primeira cidade que teve o caminho da fé? Sim, a partir de Águas da Prata, digamos. O caminho começou em Águas da Prata. Águas da Prata, depois Andradas, já logo entramos em Minas, né? Andradas, Ouro Fino, etc. Foram 13 cidades no início, né? 13 cidades, a partir de Águas da Prata até Aparecida. E hoje são quantas cidades que fazem? Nós temos em torno de 40, eu não sei exatamente o número, mas são em torno de 40 cidades. E cada cidade é feito, ponto de marcação, tudo certo? É, tudo é, sempre há uma inauguração, é feita a sinalização, existe uma lei, cada cidade que queira participar tem que aprovar uma lei de adesão, uma lei aprovada na Câmara dos Vereadores e uma lei de adesão, enfim, né? Senão não pode participar. HMI Rastreamentos chegou com tudo para recuperar seu veículo em casos de roubo ou furto, a partir de R$ 1,00 por dia, mais taxa de adesão. Equipamentos com funções de bloqueio, escuta interna, anti-jammer, botão de pânico, além de central de atendimento disponível 24 horas por dia. Diz que já, 3599848989 e garanta a proteção do seu patrimônio.